O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei e permanecei no meu amor Se guardares os meus mandamentos permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor E eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja plena Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando E já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor Eu vos chamo amigos Porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai Não fostes vós que me escolhestes Mas fui eu que vos escolhi, vos designei para irdes e para que produzais fruto E o vosso fruto permaneça O que então pedir, diz ao Pai, em meu nome, ele vou-lo concederá Isto é o que vos ordeno Amai-vos uns aos outros Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a festa de São Matias Apóstolo E por ser festa litúrgica, né A gente quebra um pouquinho a sequência da leitura diária do Evangelho Porque tem um Evangelho próprio para hoje Que, por um acaso também, está muito próximo daquilo que a gente tem meditado ao longo das semanas, dos dias Esse capítulo 15 aqui do Evangelho de São João São Matias foi aquele que substituiu Judas Iscariotes E isso ficou muito claro para nós na primeira leitura que nós escutamos aqui De Atos dos Apóstolos Entre a ressurreição do Senhor e o Pentecostes Houve então esse dia onde Pedro, como líder do colégio apostólico, dos primeiros apóstolos Diz que é necessário escolher um dentre eles Para que eles voltem a ser doze Esse doze é todo o simbolismo das doze tribos de Israel Dos doze patriarcas do povo de Deus Jesus quis doze apóstolos O novo povo de Deus Baseado na fé E na adesão a Jesus Essa foi a primeira e já a única vez que foi importante o doze Depois do Pentecostes E nunca mais na igreja Essa questão do doze Foi fundamental no sentido do sacerdócio No sentido do apostolado Então a missão dos doze primeiros Ela tem essa particularidade De estar estritamente unida ao ministério público de Jesus Enquanto Jesus esteve nessa terra Então esse nome apóstolo nunca mais foi usado Para designar nenhum padre, nenhum bispo, nenhum cardeal, nenhum papa, nem ninguém Tem gente com megalomania, a gente sabe disso Com mania de grandeza Que tudo que faz tem por universal, por mundial Aí eles aproveitam o pacote E se auto-intitulam a si mesmos como apóstolos Mas esse título apóstolo A igreja sempre reservou e guardou Para os que Jesus escolheu E para Matias Que vai assumir o lugar De Judas Iscariotes Mas aqui tem algo então muito importante Nessa primeira leitura para nós Que expressa um sentido bonito Do evangelho de hoje Quando Jesus fala então Não fostes vós que me escolheste Lá em João 15 e 16 Não fostes vós que me escolheste Eu é que vos escolhi Nessa eleição de Deus com a nossa vida Com a nossa história Deus que nos quis Deus que nos deu a vida Deus que entra na nossa história E nos escolhe, nos elege, nos convida A vocação O chamado de Deus na nossa vida Seja a vocação enquanto estado de vida Seja a vocação como aquilo que ao longo do tempo Eu me sinto convidado a fazer Em favor de Deus Do próximo da igreja É sempre uma iniciativa de Deus Geralmente é algo que a gente não sonha Não suspeita e nem quer Deus tem esse poder De colocar dentro de nós um querer Que num primeiro momento E dolorido momento A gente reconhece que dentro de nós Tem uma vontade Mas que essa vontade É contra a minha própria vontade Eu não queria o que eu estou querendo E aí claro Esse é o tempo do discernimento Aí a gente consente Por um ato de fé Por um ato de caridade De um amor Desinteressado pelo próprio Deus E em favor da sua igreja A gente consente Então olha o que Jesus está dizendo Vocês não me escolheram Eu vos escolhi Porque servir a Deus Meus irmãos É um ato sobrenatural Servir a Deus É um dom É um presente Ele me escolheu Antes de eu o escolher É aquilo que diz o profeta Jeremias Seduziste-me Senhor Eu me deixei seduzir Eu percebo Deus Se oferecendo para mim Deus querendo que eu seja Mais perto dele E aí Você fica ali Nesse namorico E cai Aspas Na tentação Deus é Aspas na palavra Tentador Nesse sentido Ele vem seduzir Ele vai mostrando para nós Uma beleza Uma verdade Um caminho Que nós Com a nossa própria inteligência Não iríamos nós Nem imaginar Nem produzir E nem querer Daí a gente Consente Com a vocação Então não fostes vós Que me escolhestes Eu vos escolhi E para que fomos escolhidos E vos designei Para irdes E para que produzais fruto E o vosso fruto Permaneça Olha que lindo isso Isso é muito importante Na nossa vida Você olhar para a sua própria vida E ver que você deu fruto E um fruto que permanece Quantas pessoas fazem essa pergunta Da própria vida Para que eu estou vivo Para que eu estou vivo Quantas pessoas acordam E falam O que adianta trabalhar hoje de novo Aí paga a conta Aí está Final de semana Pega o carro Vai lá Não sei o que Vai no shopping Volta Come Dorme Bebe Não sei o que Fique Chora Fique Educa Mulher Nós precisamos dar um fruto O que a gente A gente diz Porque o anjo Gabriel disse O arcanjo disse para Maria A ave cheia de graça A Isabel complementa dizendo o que Bendito o fruto Do teu ventre Veja meus queridos Nós somos chamados a dar Um fruto na vida Ao menos que seja Quando não Porque não frutos Dar um fruto para o mundo Dar um fruto para a igreja Dar um fruto para Deus E é um fruto que é Meu Jesus disse Eu escolhi você Para que você dê fruto E o teu fruto Não o meu O teu Permaneça Você poder dizer Você é meu Esse fruto foi eu que dei Esse fruto é parido por mim Então dar um fruto E é um desperdício a vida Quando essas coisas Não nos indagam Não nos provocam E quantas pessoas Poderiam dar frutos E como o mundo Precisa de frutos Mas a gente vai ficando Muitas vezes surdo Cego Anestesiado Para essa realidade Do dar um fruto A vida da maioria Das pessoas Ela é medíocre Ainda que correta Medíocre Ainda que limpinha Medíocre Ainda que Não faz mal para ninguém Medíocre Ainda que eu não dou trabalho Para ninguém Nunca dei trabalho Para meu pai Para minha mãe Nunca fui uma pessoa Que dei trabalho Amém Pelo menos isso Mas um fruto E o fruto Que permaneça Qual é o fruto Que permanece Meus irmãos É o fruto Da fé Em mim mesmo E da fé Em alguém Esse é o grande Fruto da vida Diante de Deus E esse é o fruto Que eu Tenho que devolver A Deus Deus nos semeou Na vida No mundo Deus nos semeou Na sua igreja Na sua vinha Qual fruto Eu vou devolver A Deus Será que Deus Está mesmo Muito interessado Em ver Ó Deus Que casa grande Que eu construí Tem até piscina Aí Deus fala É mas eu não entro na água É complicado para mim Qual fruto meu Eu vou mostrar para Deus Um carro novo Qual fruto meu Então o fruto da fé O fruto da caridade O fruto das bem-aventuranças E um fruto que Permaneça Sobreviva ao tempo Sobreviva às interpéries da vida Sobreviva A ser jovem Ou ser velho É o fruto da fé É o fruto do discipulado Primeiro em mim mesmo Então hoje nós celebramos Matias Por quê? Porque teve um dos doze Que não conseguiu dar conta Dessa palavra Judas Iscariotes Cadê o fruto de Judas Iscariotes Depois de tudo? Lá foi Judas Querer trinta moedas Lá foi Judas Achar que sabia Mais do que Jesus A gente é muito acostumado A pensar em Judas Iscariotes Como Um homem miserável Diante do dinheiro Trinta moedas Tá Mas isso aí Foi a isca Que o diabo usou Que sujeitinho Cretino Né gente Em vez de ficar quieto E andar no ritmo Dos outros onze Não Ele precisa ser especial O Judas É o tal do ego É o tal da presunção É o sujeito mala sem alça Dizem alguns exegetas Teólogos Para responder a pergunta Mas por que que Judas Iscariotes Vai vender Jesus? O que que Jesus fez para ele? Há alguns que dizem assim Às vezes eu concordo Às vezes eu não concordo com isso Também não faz diferença nenhuma Mas dizem assim Que Judas Iscariotes Vinha daquela mentalidade De que o Messias O Cristo de Deus Seria um Messias extremamente E sobretudo né Político Que iria derrubar Roma Enfim Que iria governar mesmo A cidade né O templo Enfim E ele apostou essas fichas em Jesus Quando ele viu Jesus fazendo milagres Quando ele viu o poder de comunicação de Jesus As multidões Ele falou assim Ah chama o cara É ele mesmo Só que ao longo do caminho Judas foi vendo Que Jesus Se declarava o Cristo O Messias Mas pensava Esse messianismo Diferente disso tudo Começou uma história De bater numa face E oferece a outra Pegou teu manto Deixa levar a túnica Te obrigão Dá um quilômetro Anda dois Vem de tudo Dá para os pobres Vem e segue-me Quem não tem pecado Que atira pedra E Judas foi vendo o seguinte Jesus Que besta que você é Olha um homem bonito igual a você Um judão igual a você Que desperdício que Jesus está sendo dele mesmo Ó podia ser o prefeito de Jerusalém Tá com essa história agora de ficar curando leprosos Dá camisa para ninguém não E Judas então teria pensado o seguinte Quer saber? Eu vou mostrar para Jesus Eu vou fazer Jesus entender as coisas Eu vendo ele Entrego ele E na hora E na hora H Jesus acorda para a vida E fala Parou a palhaçada também E na hora que o soldado vier Que a lança vier Sei lá A cruz vier Ele desce de lá Porque eu já vi ele andando em cima da água Eu já vi ele multiplicando pão Eu já vi ele curando leproso A distância O que um soldadinho faz com ele? Só se ele quiser Só se ele deixar E teria Judas Escariotes Entregue Jesus Para que Jesus acordasse Para que Jesus aprendesse uma lição E saísse óbvio Livre Vivo Moderoso Glorioso E falasse assim Verdade Judas Você estava certo Imagina Eu agora lá pendurado de uma cruz Olha as ideias que a gente Deixa eu dar um abraço Judas Ei Judas Não Se eu estava morto O nome disso é Presunção O sujeito achou que sabia mais Do que Deus Achou que sabia mais sobre Jesus Que o próprio Jesus Que coisa estranha Uma mala sem alça Agora Para um imbecil desse Para um presunçoso desse Vira a tona Aí você bota 30 moedas Para outro você bota uma garrafa de cachaça Para outro você coloca um adultério Esse nosso ego Mas vamos lá Por que que celebramos Matias hoje? Porque Judas Iscariotes Não deu fruto E o fruto que ele quis É um fruto que não permanece Porque o que permanece É o ressuscitado Se Jesus fosse o que Judas Iscariotes Queria e pensava Um homem Muito santo e poderoso Se Jesus fosse isso Se Jesus fosse isso Tinha morrido velhinho Reeleito Mas tinha morrido As 30 moedas Você vai gastar Não tem 30 moedas Que sobreviva a vida Um fruto que não permanece Foi nisso que Judas Iscariotes Apostou e foi atrás Por isso foi substituído Então meus queridos Nós somos escolhidos Para um fruto E um fruto que permaneça Aí Jesus diz E o que então Vocês pedirem ao Pai em meu nome Ele vou-lo concederá Mas a gente faz a experiência Na vida de pedir umas coisas Para Deus E ouvir uns não de Deus Não é isso? Todo mundo Tem uma listinha de pedida Que Deus Ou não vai atender Ou não atendeu ainda Todo mundo tem E vejam meus queridos Deus concede tudo Para a glória dele Para o nosso bem E para que E Deus sabe O que de fato coopera Para que o nosso fruto Permaneça Deus sabe Qual testemunho A gente tem que dar na vida E o que coopera para isso Por isso que a nossa vida É pontuada de sim e não De Deus Mas nisso tudo Meus amados A oração é coisa sim Poderosa Sobretudo quando O nosso desejo Mais profundo do coração É dar um fruto E um fruto que permaneça Então a gente tem Todo o direito do mundo De rezar E de pedir E Deus governar As coisas Nem sempre a gente reza Com toda a ciência Que só o Espírito Santo De Deus mesmo tem Então peçamos E peçamos com confiança Tem muita coisa Que não está sendo alcançada Nem vivida Por falta de prece De pedido De confiança A gente acha que Não precisa pedir Imagina que Deus vai fazer E Deus queria A oração é um mistério Ela é um mergulho Mas aí Jesus diz É isso que eu ordeno Amai-vos uns aos outros Portanto Tem algumas orações Que são certas Pedir o Espírito Santo Promessa de Jesus Todo aquele que pede Recebe E esse pedido aqui Senhor Eu quero e quero mesmo Amar Eu quero e quero mesmo Amar Como Judas Iscariotes Não conseguiu amar Eu quero Conseguir amar Eu quero dar um fruto E um fruto que permaneça Socorre-me nisso O que eu faço agora Senhor Para que eu dê um fruto E um fruto permaneça Quando a gente tem dúvida Quando a gente tem medo Quando a gente tem cansaço Quando a gente tem desilusão O fruto E o fruto que Permaneça Essa oração Ela é Certa E nós estamos celebrando Esse ano São Matias Dentro dessa semana Que nos prepara Para Pentecostes A vinda do Espírito Santo Nada disso é possível Sem O divino Espírito Santo E aí vamos voltar Um pouquinho ali então Para a primeira leitura Que nós ouvimos hoje Foi São Pedro então Que disse Irmãos Atos 1,16 Era preciso que se cumprisse O que o Espírito Santo Por meio de Davi Anunciou Profetizou Lá nos Salmos E sobre Judas Que se perdeu Era um dos nossos Participava do nosso ministério Mas nele se cumpriu O que estava escrito Que fique deserto A tua casa Olha que coisa triste Era um dos doze Irmãos e irmãs Sem o Espírito Santo Que nos dá O temor de Deus Sem o Espírito Santo Que nos dá A piedade O amor a Deus Sem o Espírito Santo Que nos dá Fortaleza Para as nossas Próprias misérias E fraquezas E o bem E a santidade A ser alcançada E construída Sem o Espírito Santo Que nos dá O conselho Não vai Fica Espera É B.O.O. Isso aí Nem tudo que reluz é ouro Sem o Espírito Santo Que nos dá A sabedoria Que bem avalia E diferencia Não só o bem Do mal Como O bem Do melhor ainda Sem o Espírito Santo Que nos dá O dom da ciência Nem tudo que reluz é ouro Qual é o valor De cada coisa Mesmo Sem o Espírito Santo Nossa Nossa morada Que é o meu coração E no meu caso O meu sacerdócio Vai ficar vazio Vai ficar seco O seu batismo Fica seco Sem o Espírito Santo A gente vira Um Judas Iscariotes E meus queridos Irmãos e irmãs Todos nós Já vivemos O suficiente Para nos conhecermos A nós mesmos O maior desperdício Da vida É não se conhecer De Santa Teresa D'Ávila É infantilidade Achar que vai Entrar no céu Sem antes ter entrado Dentro de si mesmo Para se conhecer Nós já vivemos O suficiente Para saber O que somos Do que damos conta E para ter constatado Que não somos nada E não damos conta De quase coisa nenhuma Sem o Espírito Santo De Deus E aqui está Meus irmãos Eu preciso sair dessa visão De coitadinho Aí a pessoa chega Fica Ah, porque Eu tenho medo Eu não me sinto capaz Ah, porque eu não posso Ah, porque é isso E no fundo Quem fala muito isso Espera o que De quem escuta Concorda Para você ver Você ofende a pessoa A pessoa chega Para você Ficar falando das coisas Aí você vai conversar É verdade mesmo Ah, você acha isso de mim Ué, você acha Isso do ser Eu vou discordar do ser Se você não se conhece Mais do que eu conheço o ser Lascou Então todo mundo Que fica com essa cantilena Do pobre de mim Coitado de mim É porque no fundo Ele quer um afago Aí você pega e fala Ah, não fala assim Imagina Você é tão jovem Você é tão bonito Imagina Aí você tem que ficar Reforçando Mas dá um nervoso Fazer isso Nossa senhora Da parecida Meus irmãos Nós precisamos Do Espírito Santo O Espírito Santo Completa a medida Você precisa de um litro De coragem Para o motor da vida andar E você naturalmente Nasceu com 200 ml Fique em paz Pede que o Espírito Santo Vem e joga 800 ml Nos seus 200 ml Está aqui O teu um litro Vai viver Tem gente que nasceu No quesito coragem Por natureza Ele precisa de um litro Também de coragem Para o motor andar hoje Mas ele já nasceu Com 800 ml De coragem Ele é tão corajoso Que é quase doido Ele precisa de 200 ml Então fala Vem Espírito Santo Pega os 200 ml Completa E vai viver Seja lá o que te falta Quanto falta O que falta E o quanto falta É o Espírito Santo Às vezes a gente fica Olhando para as pessoas E achando que as pessoas Sei lá São melhores do que nós De uma natureza melhor E a gente é o esquecido Da história Não Tem quem tem o Espírito Santo Tem quem não tem o Espírito Santo Essa que é a coisa Vim de Espírito Santo Está em Deus as coisas Tanto é que Quando escolheram aqui O Matias O que fizeram com ele Impuseram as mãos sobre ele Oraram por ele Matias Para de ficar olhando Só para você Olha para o Espírito Santo Bora filho Toma posse das coisas Gente Matias foi colocado Ele e o tal do José O justo aqui Era dois Só tinha uma vaga Ele foi colocado Na boca do gol A oportunidade Foi dada Então vem Espírito Santo Que essa eu não vou perder De jeito nenhum É o Espírito Santo Quem nos molda Nos talha Nos capacita E sim Claro Talvez para você Inclusive Desejar isso E permitir isso Você precisaria Rever um pouquinho Esse teu sentimento De Ai Mas fato é Meus irmãos Que capaz Da fidelidade E do fruto Que permanece Só quem tem O Espírito Santo De Deus E aí então Ainda lá na leitura Já na altura Do versículo 21 Disse Pedro Temos aqui Homens que nos acompanharam Durante todo o tempo Em que Jesus vivia No meio de nós A começar Desde o dia Que ele foi batizado No Rio Jordão Pelo João Batista Até o dia Que foi levado ao céu Domingo agora Que passou Ascensão Então agora É preciso Que um deles Se junte a nós Para sermos Testemunhas Da ressurreição Você sabe Que aqui eu entendo algo Às vezes a gente fala assim Ai padre Mas eu Ué Quem Você Vive na igreja Gosta da igreja Rezador Rezadeira Você ou não Pessoa boa Teme a Deus Quantas coisas Na sua vida Você olhou e falou assim Não, mas Deus não gosta Não acho que eu não vou não Depois Depois a gente não pode incomungar Deixa quieto E Deus está lá no céu Precisa de alguém na terra Ele vai escolher quem? A tua cunhada Virada no giraia Sabe meus irmãos Às vezes a gente precisa Ó a pedagogia de Deus Um apóstolo Fez caca Gol contra O escariotes Está sobrando uma vaga Olha o que Pedro fala Mas nós temos aqui Gente que está aqui Faz tempo, né Nós temos aqui Que viu o que nós viu Viveu o que nós viveu Não era bom escolher um desses Chega a ser até um ato Da inteligência, né Do Espírito Santo De Deus Vamos pegar um dos que Ó Estão andando Estão ouvindo Deus vai formando a gente O que Deus pede É sempre desafiador Mas nunca é tão de graça Assim Deus vai pegando Se você pensar Até o apóstolo Paulo Eu estou falando aqui Numa dessas Você pensou em Paulo E falou Não, isso aí que o Paulo Está falando Não serve para Paulo Paulo era doido Paulo era fariseu E Deus precisava De um homem Que falasse três idiomas À época Que dominasse latim Grego e hebraico Que soubesse escrever E que tivesse pique Energia e gosto De cada noite Dormir num lugar Deus olhou e achou o Paulo O Paulo tinha muito Do que Deus já precisava Deus usa Da nossa história Mas sobretudo Isso aqui Até o dia Que foi levado ao céu Eu lembro do dia Me lembro agora Do dia em que Lá na minha casa Eu falei para o meu pai Para a minha mãe Que eu queria ser padre Quando eu falei isso Para eles Uma meia hora Uma hora antes Meu pai tinha falado Para a minha mãe Nós nunca tínhamos Conversado com esse assunto Meu pai falou assim Para a minha mãe Eu acho que o Júnior Devia ser padre Devia ser A minha mãe falou Por quê? Eu falei Porque se ele não for Quem vai? A minha mãe falou Por quê? Eu falei É canção nova o dia inteiro É grupo de oração É não sei quantas missas Tem teatro Ele vai Ele vai O que ele vai fazer Da vida dele Que não seja isso? Deus vai Afofiando a gente Deus vai Esculpindo a gente Então meus irmãos Quem vai chegando Muito perto de Deus Tem que estar preparado Para essas coisas Você vai chegando perto Está gostando De chegar perto Então prepara Que ele vai te pedir algo Ele vai te chamar Para ele Para algo que seja Olha o que disse Pedro Gente Isso é óbvio Mas aqui tem gente Que está andando Com a gente Pensa igual a gente Gosta o que a gente gosta Não está começando Zero Viu o batismo Estava lá Naquele dia Que Jesus pregou Vamos escolher Um desses Deus vai amadurecendo A pessoa E claro Nunca ninguém Está 100% pronto Mas a gente vai sendo Preparado na nossa história Essa inclinação As coisas E aí então Entra a pergunta Que eu quero fazer Para você Para alguma moça Que me escuta Para algum rapaz Que me escuta Mas para os veios também Que a igreja Precisa de freira Precisa de padre Mas precisa de gente Até para acender Para tudo Precisa Se não é você É quem E aí meus irmãos Entra a fé Porque Diz lá então Então apresentaram Dois homens O José Chamado Barçabás Que tinha o apelido De justo Vai vendo Os caras eram bons Esse rapazinho Era bom Eu ia votar nele Mas Veio o Matias Eu ia votar no Zé Mas o Espírito Santo Escolheu Pedro então rezou Senhor O Senhor conhece Os corações Mostra qual dos dois O Senhor quer Para o lugar Para o apostolado E para o ministério Para o lugar Que Judas abandonou Tiraram a sorte Olha Minha mãe mandou Eu sei o que Que eles fizeram Tiraram a sorte E a sorte Ei E a sorte Caiu em Matias A vocação É uma Sorte É uma Benção Aquela coisa Boa Que sim Podia chamar outro Mas chamou você É uma sorte Que você está tendo Deixa de ser besta Essa vontade Que você sente Que outro não sente É a sorte Que recaiu Sobre você E nas pequenas Coisas da vida Quando o nosso WhatsApp Lá Vem uma mensagem Você não podia Você não vai Sabe o que é Você que está em cima Da hora Mas você não Isso não é azar Não é para você Falar Putz Por que eu não Desliguei esse celular Gente Já devia ter ido Dormir mesmo Agora Estão falando que amanhã Quem ia não vai Estão chamando eu Para ir Meu Deus do céu Não é azar não Criatura Isso é sorte É que você não Lê Bíblia E a sorte Caiu Sobre Matias Agora Matias Matias também Podia ter falado Gente desculpa Eu não estou achando Que você é sorte Não estou achando Que você é um azar Da bexiga Ah não Depois as pessoas Perseguem nós Fica falando que nós É mulher do padre Que a gente fica Dando dinheiro para padre Aí depois vai dizer assim Nossa uma menina Tão bonita Com um corpão desse Não vai casar Não vai ter filho Aí depois Eu estou até vendo A minha mãe Que ela sonha Ser vó Gente desculpa Acho que eu vou Dar lugar para outra É uma sorte animal É uma sorte criatura A sorte recaiu sobre ele Não um azar Uma benção Não uma tragédia E aí meus queridos Nós vamos vendo Como às vezes Nós temos Religião Preceito Como diz o povo Umas beatices Mas a nossa cabeça E o nosso coração Não foi evangelizado ainda O que tem de gente Que geme e chora Como um azarado Quando está diante Da sorte Porque a fé É um olhar A fé está no olhar Matias olhou Com um olhar Para aquela situação A qual ele foi chamado Percebe isso Judas Iscariotes Achou um azar Ter um mestre Que perdoava Andava com os pobres Pedro, Tiago, João Achavam uma sorte A fé Um olhar Mas quantos de nós Tristemente Parece que não temos Um olhar de fé Sobre a vida Sobre qual é o fruto A dar a vida A dar ao mundo E a dar à igreja Então a sorte Caiu sobre o Matias Que foi juntado Ao número dos doze Para ser testemunha Da ressurreição E por último Meus queridos O nosso testemunho Os nossos dons Os nossos talentos As bênçãos Que Deus colocou Em cada um de nós O bem Que me é possível Ele é feito Para E em favor Da igreja Matias Nessa eleição De Matias Tem aqui A beleza Da igreja O amor A igreja Dar testemunho De Cristo Em comunhão Com Pedro E os outros dez Em comunhão Com o corpo De Cristo Que é a igreja Só que a igreja Precisa ser amada Servida E ela Precisa de gente Disponível A ela A esse mistério Maior Porque às vezes Talvez quando o padre Fala amar a igreja Você pensa em Nisso que você está vendo E sim Isso que você está vendo Expressa A realidade maior Da igreja Então não existe Esse negócio Não a igreja somos nós Cada um reza em casa Porque a igreja sou eu Isso é com verde Preguiçoso Isso é com verde Gente louca A igreja é una Santa Católica Apostólica Ponto final E ela acontece Visivelmente Em paróquias Em comunidades Em vilarejos Em catedrais Mas isso que a gente vê É eterno Santo É a esposa de Cristo A ser amada E ser vida Dar a vida Pela igreja Por essa comunhão De fé Que tem dois mil anos E que tem no início O sangue desses homens E tantas mulheres também Mas que tem o sangue Dos apóstolos Então veja Vamos escolher um Que viu tudo Sabe tudo Que é testemunha Para testemunhar Que ele é ressuscitado Que Jesus está ressuscitado Em comunhão conosco Em comunhão com a igreja Portanto a fé Que me foi dada A experiência bonita Que eu possa ter feito De Jesus Do Espírito Santo Ao longo da vida E cada um deve ter tido Mais de uma experiência Muito forte De Deus Todos nós já aprendemos E sabemos Tantas coisas Sobre Deus Sobre Cristo Com certeza Tem muita coisa Do evangelho De Jesus Enraizado em nós Isso é para ser posto E dado É para estar Ao dispor Da igreja De Cristo E é por isso Que ao longo do ano A igreja pontua O ano Com a celebração A memória A liturgia De alguns santos E santas De vários mártires Que é também Para a gente Ter ânimo Noção E zelo Eu sou parte De qual igreja? E aqui meus irmãos Nós precisamos Ter essa sabedoria Do Espírito Santo Onde existe ser humano Existe limite Existe pecado Onde existe ser humano Tudo que o humano É capaz de fazer de ruim Pode acontecer Né Judas Iscariotes Nós olhamos Para o melhor Que temos Não é isso? A gente olha Para o melhor Que tem Se eu for Na sua casa Você não vai Me levar no banheiro Pisar no lixinho Opa Dos papel higiênico Da família É isso que você faz? Você pega E fala assim Opa Vem cá Deixa eu mostrar Para o senhor um pouquinho Isso aqui foi minha avó Essa mulher foi uma santa Padre Nossa como eu amo Essa foto Isso aqui Foi um dia O aniversário Do mais novinho Aqui Que a gente fez Você tem 3, 4 fotos Ali não tem? Todo mundo tem 3, 4 fotos Ali está o melhor De vocês É ali que você mede É ali que você olha Sua família E não no lixinho Do banheiro A igreja é a mesma coisa Nós olhamos para os Santos e santas Da igreja Para a grandeza Para a grandeza Exercitar a fé E que graça maior ainda Ser convidado A trabalhar por essa fé E que graça maior ainda Ser chamada ou chamada Para se dar a essa fé Num estado de vida Numa vocação Onde a maioria não é Chamada mesmo para isso E o nome disso é Sorte Bate no teu peito Fala Meu Deus Que sorte que eu dei Gente que eu sou sortudo demais Aperta a mão de quem está Do seu lado Fala assim Olha Sortudo igual eu Só você mesmo Para ser sortudo igual eu Meu Deus Que sorte que você tem Chacoia quem está na sua frente Às vezes quem está perto de você Fala Que sorte que você tem Hein A sorte da fé Mas tudo isso Nós necessitamos Do Espírito Santo Vamos cair em pé Fazer as nossas preces E pedir a força de Deus Ergue os seus braços Vamos orar Senhor Deus Todo poderoso Que reservastes para nós A sorte da fé Nós queremos hoje pedir Senhor Batiza-nos com teu Espírito Santo Sozinho Não posso Nem podemos Por isso Dai-nos o teu Espírito Santo de Deus E nós dedicamos Senhor Jesus A oração dessa manhã Por aqueles que sortudos Estão se sentindo azarados Nós queremos Rezar Senhor Por aqueles que tem medo Da vocação Do sim Do serviço A comunidade A igreja De modo especial Senhor Queremos dedicar Essa oração Portanto Que o Senhor Chama ao sacerdócio A vida religiosa Que o Senhor Fez recair a sorte Divino Espírito Santo Enchei a igreja De coração De corações generosos Como o coração De Matias E nós queremos Pedir a nós Senhor Dai-nos perseverança Um fruto Que permaneça Um fruto Para o mundo Para a igreja Para o reino Senhor Eu quero Ser fiel E fiel Até o fim Jesus Obrigado Por ter construído Comigo Com cada um De nós Uma história Obrigado Jesus Por estar andando Com o Senhor A tanto tempo Como Matias Andava Obrigado Senhor Por esse momento Da vida Onde eu sou Chamado A sair Do meio Da multidão E vir Para perto Como Matias Como Matias Foi chamado Bendito Sejais Senhor Vamos pedir a força Do Espírito Vem Espírito Santo Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Sozinho Sozinho Eu não posso Sozinho Eu não posso Sozinho Eu não posso Sozinho Eu não posso Mais viver Mais uma vez Vem Espírito Santo Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Sozinho Sozinho Eu não posso Mais Sozinho Eu não posso Mais Sozinho Eu não posso Mais Viver E diga a Ele O que você quer Eu quero amar Eu quero ser Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Aquilo que Deus quer Sozinho Sozinho Eu não posso Mais Sozinho Eu não posso Mais Sozinho Eu não posso Mais Viver Mais uma vez Vamos dizer a Ele Eu quero amar Eu quero ser Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho Eu não posso Sozinho Sozinho Eu não posso Mais Sozinho Eu não posso Mais Viver Vem Espírito Santo de Deus Também sobre todas as coisas Que nós nem sabemos pedir direito Sobre tantas coisas da minha vida Espírito Santo Que eu não sei pedir Nem reconheço Que tenho que pedir Mas Tu me sondas Tu me conheces Tu me conheces Para além De mim mesmo Ninguém sabe de mim Senhor Como o Senhor Sabe de mim Derrama o Teu Espírito Em lugares onde talvez Eu nem lembro de pedir Derrama o Teu Espírito Senhor Em situações da minha vida Que são urgentes E eu não estou percebendo E nós queremos pedir Jesus Pelo poder da oração Olhar e agora Pelas pessoas Que nós oramos Intercedemos Por aqueles que nos pedem As nossas preces Senhor Derrama o Teu Espírito De paz e fortaleza Nessa terça-feira Sobre tantos de nós Sobre pessoas Que hoje Senhor Vão viver momentos Tão difíceis Tão apertados Tão duros Tu és a paz Senhor No meio da tempestade Tu és a luz Na escuridão Espírito Santo Olhar e por todos Aqueles que invocam A Deus hoje Vem e auxilia Vem e ajuda Os enfermos Os acamados Os desenganados Pela medicina Os que estão presos Derrotados pela vida Pelo crime Pelo vício Os que estão Espírito Santo Sem alegria nenhuma Para o dia de hoje Espírito Santo Vem em auxílio De quem tem blasfemado De quem tem Lutado contra o próprio Deus Espírito Santo Vem em auxílio De quem Quer soltar a cruz Voltar atrás Espírito Santo Vem em auxílio De quem está sendo tentado Iludido Pelo mundo Pelas coisas Pelo maligno Espírito Santo Socorre Socorre a igreja Socorre a nós Espírito Santo Renova em nós Esse desejo Essa meta Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Espírito Santo Tantos desejos Tantos desejos Às vezes vão no fundo Do nosso coração Só um De fato é importante Amai-vos uns aos outros Um fruto que permaneça Espírito de Deus Renovem em nós Agora a capacidade De amar A capacidade De dar De si mesmo Espírito Santo Fortalece A nossa fé Espírito Santo Dá-nos a humildade Que Judas Escariotes Não teve Eu não sei Mais que Deus Ajuda-me Ajuda-me Espírito Santo A deixar Deus Ser Deus Espírito de Deus Como é tentador Querer manipular As coisas Apressar as coisas Como Judas Quis Salvar o mundo Salvar Jesus Do jeito dele Espírito Santo Dá-nos um coração Obediente Humilde E dócil Para deixar Deus Ser Deus Na minha vida Entrega agora Para o Senhor Tantas coisas Que talvez Tocam E inflamam Em você A ira A raiva A ansiedade E vai pedindo Essa graça Espírito Santo Eu quero deixar Deus Ser Deus Na minha vida No tempo De Deus Do jeito De Deus E se Deus Quiser Do teu jeito Senhor No teu tempo E se for Da tua vontade Dá-nos um coração Agradecido E esperançoso Porque o Senhor É bom Porque o Senhor Levanta da poeira O indigente E faz o pobre Se sentar Entre os nobres Dessa terra Acolhei Jesus Nossa prece Nossa esperança Pela intercessão Da Virgem Maria De São José De São Matias Vós que viveis E reinais com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém 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 Lamento